Olá, que tal? Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa unidade 6 e vamos estudar os meios de comunicação. Vamos lá? Los medios de comunicación. El teléfono, fijo, telefone fixo. El móvil, o celular. Internet, las redes sociales, la televisión, la carta, el periódico, o jornal. El cine, o cinema. El correo electrónico, o e-mail, o meio. O que quer dizer e-mail? La revista, a revista. La rádio, o rádio. Eu coloquei esse exercício para fazermos juntos. Exercício. Algunos podem encarrar com mais de uma categoria. Observe os meios de comunicação dos quadros e classifique-os nas categorias dadas. Alguns podem encaixar com mais de uma categoria. Uno. Revista, periódico, redes sociales, chat, carta. Com qual suporte se relacionam os meios de comunicação do recuadro? Vamos conferir? Impreso. Revista, periódico, carta. Digital. Revista, periódico, redes sociales, chat. Que é o WhatsApp, por exemplo. Qual habilidade se emplea ou se desenvolve mais a utilizar os meios presentados no recuadro 2? Habilidade auditiva. Habilidade auditiva. Radio. Móbil. Telefono fijo. Televisión. Internet. Aplicación de mensajería instantánea. Vamos conferir? Habilidade auditiva. Habilidade auditiva. Habilidade auditiva. Televisión. Móbil. Cine. Telefono fijo. Internet. Aplicación de mensajería instantánea. Aplicación de mensajería instantánea. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Um beijo e até a próxima! Tchau, irmã! Tchau, irmã! Tchau, irmã!